Fala lindos e lindas, como vocês estão? Eu sou o Hades, estamos de volta para mais um vídeo E galera, continuando a série que a gente está tendo da parada que aconteceu com a Insomania Que aconteceu com a Sony e que agora já chegamos no nível que a gente está falando de Bloodborne Não, relaxem ou fiquem tristes porque não vazou nada de Bloodborne A gente não tem nada nos vazamentos que dêem indicação de que a gente vai ter Bloodborne ou algo do tipo Mas o que eu quero falar aqui hoje é sobre Bloodborne porque ele indiretamente faz parte Porque foi revelada as vendas nos consoles da Sony de quase todos os seus jogos E eu olhei e falei, mano, é agora injustificável a gente não ter algum conteúdo de Bloodborne vindo aí Remasters ou portos para PC E vocês vão entender aqui agora porque a gente vai falar das vendas Que a venda eu acho que era o maior argumento que a galera ainda ficava assim Pô, será que o Bloodborne a Sony esqueceu porque ele vendeu mal? Então, vamos lá, vamos comentar de Bloodborne Deixa o like, se inscreve aí no canal e vamos embora para o vídeo Então, no meio desses vazamentos todos aí Nós tivemos também um slide que vazou mostrando a venda Os títulos mais vendidos da Sony As vendas ali de 2020, 2021 e eu acho que um pedaço de 2022 Enfim, o importante é que mostrou aqui as vendas dos jogos dela E o que interessa aqui para a gente é o Bloodborne O Bloodborne, ele vendeu 7,6 milhões de unidades lá em 2020 Então, nesse período de 5 anos de Bloodborne, ele vendeu 7 milhões de unidades O que para a galera que falava, nossa, que título mega nichado Para um jogo que já entrou na Plus Está ótimo Está um baita de um número É um número bacana É um número expressivo E não é um número de se jogar fora Eu sei, tipo assim, o Bloodborne saiu faz 5 anos Levou 5 anos para vender 7 milhões A gente tem ali o God of War O Homem-Aranha, por exemplo Que saiu agora, que já vendeu o quê? Quase 20, né? Eu sei, são os jogos bem... O Spider-Man não tem comparação Inclusive, nessa lista aqui O Spider-Man, ele lidera em 2020, né? Com 22 milhões de unidades vendidas E o Miles Morales em 2021 Com 11 milhões de unidades vendidas Liderando em 2021 O Spider-Man liderando em 2020, tá? A gente tem também o Ratchet & Clank Ele vendendo ali quase 3 milhões de unidades E eu quero falar do Ratchet & Clank rapidinho Só para a gente fazer uma correção No último vídeo, né? Porque, cara, as informações estão saindo É tanto dado que está saindo aos poucos Aí aparece outra coisa, aparece outra coisa E tipo assim Aqueles dados do Ratchet & Clank Que ele deu prejuízo de 8 milhões Ele, nesses dados aqui Estão mais atualizados Então o Ratchet & Clank Já tinha vendido um pouco mais E ele já chegou a dar um pouco de lucro E pode ser por isso Que a gente vai ter um próximo Ratchet & Clank chegando aí, tá? Então, naquela época, né? Do slide Que mostra que ele deu prejuízo Ele estava dando prejuízo Mas ele conseguiu ultrapassar os custos Ali com um tempinho, né? Acho que lá para 2022 E ele conseguiu bater aí As vendas, tá? Em relação àquele slide lá Só para deixar claro isso aqui Vamos voltar para o nosso bonito O Bloodborne aqui O Bloodborne vendeu 7 milhões de unidades Quais foram os jogos que ficaram próximos de Bloodborne? A gente teve o Uncharted Collection Que fica com 9 milhões Abaixo dele, com 7 milhões e 200 A gente tem o Days Gone E abaixo do Days Gone Com 7 milhões ali Uns quebradinhos O Ratchet & Clank de Playstation 4 Tá? Depois vai caindo Tipo, vem God of War 3 Remaster LittleBigPlanet 3 Detroit O Uncharted The Lost Legacy E vai caindo, né? Em Fume Second Son e etc Então, o que acontece aqui? Nós temos o Bloodborne vendendo Equiparável com o Days Gone Tá? O Days Gone vendeu mais Provavelmente porque é um jogo mais novo Então, nos 5 anos de Days Gone Provavelmente ele vendeu mais Vai vender mais que os 5 anos de Bloodborne É Mas Ainda assim, são bons números O que para mim Já não é justificativa da Sony esquecer esse jogo Ele não é um jogo que está lá embaixo Né? A gente tem, por exemplo O Returnal Ele vendeu 1 milhão de unidades ali Tá? No período de 1 ano Não é um número muito expressivo O Returnal chegou no PC rapidinho, cara Sim, ele chegou no PC O Sackboy vendeu 1 milhão e meio de unidades Chegou no PC, né? Inclusive, deu ruim Ele falou, pô lá O Demon's Souls, cara O Demon's Souls, ele vendeu 2 milhões e pouquinhos de unidades Ele vendeu um pouco mais que o Sackboy Lançou na mesma época Ele tinha a situação, né? De que também, por ser um lançamento de Play 5 Foi uma época onde o Play 5 Estava com problemas de estoque Isso pode ter impactado as vendas e tal O Sackboy já está no PC Demon's Souls também é outro jogo que até hoje não está no PC Por quê? Eu não faço a menor ideia do porquê que a Sony não traz um jogo Que tem um público forte no PC Como o Sackboy pro PC Visto que o próprio Sackboy já está lá Por que o Demon's também não está? É um critério meio esquisito Então, assim O Bloodborne, cara Pode não ser Claro, né? Não é o top vendas da Sony Mas a gente tem muito jogo que a gente vê que não é top vendas Eles ficaram lá embaixo Até o Death Stranding, cara Me impressionou o Death Stranding Ele vendeu ali 4,3 milhões apenas, né? E ele saiu em 2019, né? Um ano depois Ele vendeu 4,3 milhões Então, a gente tem ali também um número não muito alto pra Death Stranding, né? Mas que também era mais recente que o Bloodborne Só que ainda assim Não é um número de se jogar fora O Bloodborne não é um jogo que dá pra se jogar fora Tipo, ó Little Big Planet 2, por exemplo É um jogo que lançou um ano antes de Bloodborne E vendeu 5,5 e o Bloodborne E vendeu 7 e pouco Então, assim Detroit Becoming Human Era um jogo ali que acho que ele chegou no PC também, né? 5,3 São jogos que saíram próximos ali de Bloodborne E não alcançaram o Bloodborne Então, o Bloodborne tem um certo vestígio Ele não é o jogo mais vendido Mas ele não é um flop de vendas, aparentemente E a gente tá falando dos dados aqui de 2020 Nesta época, né? Desses relatórios aqui Que abrange mais ou menos 2020 Um pedaço de 2022 Ele não conta ainda as vendas Por causa do Elder Ring Tá? O Elder Ring, com certeza Ele foi uma alavanca, talvez Pra Bloodborne vender mais E, se não foi Se sair um próximo título de Bloodborne Ou algo de Bloodborne na Sony Elder Ring vai impactar nas vendas daquele jogo Por quê? Porque simplesmente a gente teve O Armored Core 6 Que é um jogo de robô da From Software Um jogo extremamente nichado da From Software Que, né? Ultrapassou os Dark Souls em vendas Por quê? Fruto de Elder Ring Elder Ring trouxe muita gente nova pra From Software Elder Ring atraiu muita gente nova pros jogos Souls Tá? Então, assim, o Bloodborne, provavelmente, depois de Elder Ring Ele deve ter vendido mais umas unidades ali Pode não ser um negócio absurdo Mas eu acho que ele deve chegar a uns 9 milhões hoje, talvez 8 milhões Eu acho que ele chega Então, assim Não tem muita explicação da Sony nesse quesito De vendas do Bloodborne ficar esquecido A gente teve jogos que performam bem abaixo dele E que já receberam ali versões pra PC Versões, né? De remaster, por exemplo Tipo, o Death Stranding, né? Ele recebeu o 1.5 Death Stranding não tinha vendido nem 4,5 Recebeu a versão de 1.5 Que, inclusive, não vendeu nem 400 mil unidades Até a data desse documento Então São jogos que Performaram pior Ou podem performar semelhante com o Bloodborne No período de 5 anos E que já receberam aquela atenção E Bloodborne não, cara E, assim Eu acho o Bloodborne, sinceramente Um candidato perfeito Pra Sony lançar no PC Porque a gente viu aí recentemente Vocês viram aí Que a Sony Ela não faz muito marketing pro PC O PC Pelo que a gente tá percebendo É uma plataforma que ela joga Pra fazer um de extra Né? Então, tipo assim Eu não quero gastar com Eu só vou gastar com porte Pra deixar o jogo minimamente jogável E olha lá Que no The Last of Us Nem isso ela fez E, né Vou lançar o jogo no PC Não vou gastar com marketing Nem nada Se der certo É lucro E a gente tá falando dos Souls, né? Os Souls Eles não tem um marketing muito bom Se não dependesse dos fãs De jogar essa bagaça E divulgar E ficar enchendo o saco De quão bons são esses jogos A FunSoft talvez Não teria saído Nem do Demon's Souls Coitada Porque os fãs carregam muito ali É... Que também é mérito do jogo, né? O jogo é bom Não tem como também Ele ser ruim E ganhar tanto prestígio Mas os fãs ajudaram muito O Souls A chegar no patamar Que tá hoje Não é marketing Que chegou Fez o jogo Chegar nesse patamar Por exemplo São os próprios fãs Que enchem o saco Dos jogos Souls, né? Então Seria perfeito A Sony A lançar Bloodborne no PC Porque simplesmente Tá Não faz marketing Vai todo mundo Saber de Bloodborne no PC Relaxa, minha filha Relaxa, Sony Só deixa os income Só deixa Então Assim Eu quero pensar Que a Sony Tá planejando algo Mais especial Pro Bloodborne Porque é muito Sem justificativa A gente ter Esse esquecimento todo Ao mesmo tempo Eu já não sei Mais o que pensar, né? Porque Tipo God of War Também God of War Cara, olha aqui God of War O God of War De 2018, né? Em 2020 Ele tinha vendido 21 milhão De unidades E até hoje A gente não tem Tipo A gente não consegue Jogar o God of War 1 Nem o 2 no Play 5 Nem no 4, né? Eu tô rejogando Porque eu peguei a DLC Deu saudade Eu tenho o Play 3 Ainda bem Ou um emulador aqui Porque senão Você não joga Você não tem acesso A God of War no Play 4 No Play 5 Agora parece Que tão dando Esse tease aí Com essa DLC De que a gente possa Ter um remake Mas olha quanto tempo A Sony lança Tipo Beleza Eu entendo que o The Last of Us Ele teve a série Pra hypar e tal Mas pô A Sony lança O The Last of Us Lança remaster Porque ela Não lança um remaster Também do God of War 1 e 2 Só pra galera Do Play 4 e Play 5 Pra jogar Mesmo que não seja Um negócio maravilhoso Né? Assim Ela esquece Algumas franquias Muito famosas Né? E ao mesmo tempo Eu falo Pô se ela tá esquecendo Do God of War Quem é Bloodborne Também na fila do pão Mesmo não tendo Vendido tão mal Assim É Enfim Né? Questionamento Pena que Nesses documentos Até agora A gente não teve Nenhuma informação Eu acho que a gente Não vai ter Né? Porque foi o negócio Mais centrado Na Insomania Né? Então Se você for ver São todas as coisas Que saíram Estão relacionadas A Insomania De alguma forma Tipo Essa lista O Bloodborne Tá aqui Tá Mas porque A lista Também tá mostrando As vendas Do Spider-Man Então A gente conseguiu Ver mais ou menos As vendas De outros jogos Porque Os Spider-Man Estão nestas listas Né? Então O vazamento É da Insomania Mas não é da Sony Em si Mas acaba Sem querer Saindo coisas Também Fora do escopo Da Insomania Mas é isso Guys Basicamente é isso Eu não sei mais O que pensar Mas Não é aquele Ah é um nicho Ele flopou E tal Não é Eu acho Que ele não chega A ser um flop Eu acho Que ele foi um jogo Dentro do padrão dele Dentro Do nicho dele Ele é um jogo Que tem excelentes vendas Na minha opinião E isso são vendas Antes mesmo De Elder Inks sair Então Vamos torcer Pra Sony Lembrar dele um dia Quem sabe lá né Aí corta pra gente No Playstation 8 Jogando Bloodborne Remake Tamo junto Até o próximo vídeo Beijo no popô Tchau 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 tchau